Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mandrake, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos aqui com o décimo primeiro episódio da nossa série de FTB Continuum. E no vídeo de hoje estamos aqui para continuar as nossas quests. Eu já tenho algumas coisas em mente que eu preciso fazer, que é solucionar um dos meus maiores problemas nessa série, que é a energia, tá? No último episódio, nos últimos episódios, a gente deu um upgrade na nossa base, construímos aqui um estoque inicial dos nossos itens. Antes eles estavam todos agrupados e desorganizados naquele canto, agora eles estão agrupados e parcialmente organizados, né? Aqui eu tenho todos os itens que eu uso com mais frequência e aqui nos baús eles estão separados por categorias. Na onde aqui são as ferramentas, armaduras, moldes, esse tipo de coisa. Aqui ficam tudo que eu utilizo para fazer craftings, né? Chapas de metal, nuggets, coisas que tem pouca quantidade e não tem espaço aqui. Aqui fica todos os meus minérios brutos para eu transformar eles em barra. E aqui fica tudo que for do Tinkers, basicamente, né? Que são as coisas prontas e eu deixo tudo guardadinho aqui, né? A gente também fez a nossa Crusher e a nossa Metal Press para a gente estar conseguindo fazer mais itens. Não só isso, para a gente conseguir evoluir tecnologicamente. Basicamente é isso, certo? O que temos para esse episódio? Temos que fazer um jeito de conseguir energia, porque toda a energia que eu estou usando está vindo daquele bloco ali, mano. Está vindo tudo desse co-generator. E eu quero ter uma energia sempre renovável, limpa, a ponto de eu não precisar de colocar combustível aqui, né? Obviamente eu vou fazer o meu reator nuclear, talvez eu faça o meu reator nuclear ou o meu reator térmico, sei lá, não sei. É do... é desse mod aqui, ó. Reactor, reactor... aqui, ó. É desse mod aqui, mano. Extreme Reactors. Eu não sei que tipo de reator é esse. Tem o reator que esquenta água e gira uma turbina. Esse daí é o reator nuclear, né? Que usa o calor para conseguir vapor para gerar turbinas. E tem o que você... não faz isso, né? Só um captador térmico, sei lá. Mas eu quero fazer ele, só que para fazer ele é muito chato, porque usa urânio, usa grafite. E, mano, é chato de pegar e eu não tenho maquinário suficiente para poder fazer esses itens. Mais para frente na nossa série a gente consegue estar fazendo isso, beleza? Beleza. Então, é o seguinte. Eu vou dar continuidade às quests. Eu quero fazer a Passive Power, né? Para a gente poder estar produzindo combustível passivamente. E para isso a gente precisa de um Kinectic Dynamo e de um Water Wheel. Que é basicamente um gerador, né? E uma roda d'água. E a gente vai ganhar um Looting Chest. Beleza. Para fazer ele eu já deixei os craftings deles aqui separados. Eu vou precisar de uma Electron Gear. E para fazer Electron eu preciso misturar ouro e prata. Eu acho que eu tenho um pouco de Electron em algum lugar. Eu acho que eu tenho. Aqui tem o Zinco, prata. Aqui eu tenho o Brass. E aqui eu tenho o Electron. Legal. Eu tenho o Electron aqui. Ou seja, eu preciso de uma Gear agora. Tá certo. Para fazer a Gear eu acho que não é tão difícil, né? Eu preciso de uma Press Mode de Gear. Tá bom. O que está aqui é o quê? O que está aqui é... É de Gear. Então é só o quê? Colocar 4, né? Então... Botar você aqui e... Já era. Ele vai produzir a nossa Gear. Perfeito. Uma coisa já está pronta já. Vamos precisar também de Empowered Dynamite Crystal. Para fazer isso eu preciso de Clay, um Dynamite Crystal e Light Blue. Light Blue é azul claro. Tá, não é tão difícil assim não. Vamos dormir aqui rapidão. Então, Light Blue eu faço com Lápis Lazuli e Corante Branco, que é de... Como é o nome? Pó de Osso e Clay eu tenho bastante também. Então, vamos lá. A única coisa que eu vou precisar é de um Dynamite, velho. Para fazer um Dynamite, que é um diamantezinho, né? Eu preciso colocar um diamante no Atomic Reconstructor. Eu tenho quantos diamantes? Deixa eu ver. Eu tenho 25 diamantes. Tudo bem. Eu vou usar um aqui. Eu não sei ao certo quantos eu vou usar. Eu vou colocar dois, porque eu acho que é dois que usa, né? Deixa eu ver aqui. É dois que usa. Então, é isso aí. Já vou fazer dois aqui. Vem você. E... Botãozinho. Aí, garoto! Temos aí... Diamantini Crystal. Para fazer o Empowered Diamantini Crystal, eu preciso do quê? Preciso de duas clays, um bloco de clay grande e Light Blue. Tá. Não é tão difícil. Quartzo. Quartzo eu tenho aqui. Beleza. Eu preciso de pó de osso. Eu não lembro se eu tenho pó de osso aqui em algum lugar. É, tenho sim, ó. Tenho pó de osso aqui. Vamos vir aqui. Já vamos fazer o Lighting. Beleza. Fiz. E agora eu preciso de clay. Argila. Aqui temos mármore. Preciso de clay, mano. Aqui, clay. Aí, clay. Eu tenho bastante clay, hein? Beleza. Vamos vir aqui, então. Fazer dois blocos. E é isso. Vamos aqui fazer o nosso negócio. Eu preciso ter o quê? Pera lá. É Diamantini Crystal. Preciso de você aqui no meio. Eu preciso de você e você aqui. Eu preciso de você aqui e você aqui. Aí, garoto. Aí, fiz um. Tá. Precisa estar com a mão vazia? Tá. Fazer de novo. Você, você. Você aqui. E você aqui. Aí, garoto. Temos aí dois Empower Diamantini Crystal. Legal. Deixa eu ver se eu preciso de mais alguma coisa. Eu acho que é mais fácil ir na Crafting Table, né? Putz, eu teço que eu não tenho nenhuma Crafting Table aqui. Pera lá, então. Deixa eu pegar mais uma madeirinha. E eu vou fazer uma Crafting Table pra ficar aqui, velho. Ah! Já tinha uma aqui. Mas, beleza. Fica outra aqui. Isso é bom. Vem aqui. Vamos lá. Pra fazer você... Tá faltando só os do meu. Preciso de Diamantini Electron Tube. Pra fazer isso, eu preciso de... Minha Nossa Senhora. Vou precisar de dez diamantes. Ah, não. Dois. Só cinco diamantes. Porque faz quatro. Tá. O Trencaro da Guta. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas Red Stones. E vidro. Mas tem que ser bloco de vidro. Eu tenho bloco de vidro aqui? Não. Mas eu tenho bloco de vidro aqui. Perfeito. Se eu não tô enganado, tem energia aqui ainda, né? Beleza. É... Você é assim. Você é assim. E vidro aqui. E eu preciso de água? Ah, tá. Eu preciso de energia. E aqui não tem energia. Tá. Será que aqui tem carvãozinho? Opa. Tem aço. Aço é bom, velho. Aço é uma coisa sempre muito útil, né? Tá. Vou guardar você aqui. Guardar você aqui. Eu preciso de madeira. Qual que é? Aqui, ó. Carvão. Vou pegar quatro carvão. Acho que já deve ser o suficiente. Pra cá. Pronto. Tá fazendo. Beleza. Fez aqui. Diamantine Electron Tube. E fez o que eu preciso, né? Agora, eu preciso de High Voltage Coil Block. Eu preciso de HV Wire Coil. Que precisa de Aluminum Wire. E de Steel Wire. Pra fazer o wire de qualquer material, eu preciso de uma Metal Press Mold Wire. Pra fazer ele, eu preciso de 5 Steel Plate com um Wire Cutter. Tá. Tá tudo aqui, na realidade, né? Deixa eu ver. Ah, eu posso... Tá. Eu preciso selecionar, tá? Então... Será que eu tenho algumas chapas de aço? Senão, eu vou ter que fazer, hein? Eu acho que eu devo ter, ó. Eu tenho 3. Ou seja, falta 2. Pra eu fazer mais, eu preciso... Isso aqui. Tá bem. E o que mais que eu preciso? Eu preciso de Aluminium também. Então, eu preciso de mais Aço e de mais Aluminium. Aço... Aqui é o que? Invert. Não, eu quero Aço. Aço tá aqui. Aço tá aqui. Silver. Tin. Se eu não tô enganado, eu coletei um pouco de Alumínio, velho. Nas minhas minerações. Acho que deve tá tudo aqui. Tin. Tin. Alumínio. Perfeito. Eu não sei. Eu vou colocar só um pouquinho aqui. Porque tá com energia. Ah, eu tenho um gerador aqui. Legal. Ótimo. Eu vou botar... Deixa eu ver. 5 aqui. Ele vai começar a produzir. E tá atacando aonde? Ah, tá atacando aqui na frente. E tá produzindo... Ah, pro Verized. Legal, legal, legal. Vou vir aqui. Vou aqui e tacar tudo então, né? Acho que o ideal seria botar um baúzinho pra mim. Pra ir coletando os itens automáticos, né? Acho que eu preciso fazer no Efeb. O Efeb tá aqui ainda, né? Ah, tá aqui, ó. Eu vou fazer aqui. Eu tenho aqui. Também tem um bloco de ferro refinado. Ok? Vamos deixar no nosso inventário. Nem sei porque tava aqui. Tá... Vou botar aqui. Ah, tá fazendo esse barulho por causa da... Tem pouca energia entrando, né? Aos pouca vai fazendo aí, mano. Bem, agora eu preciso cozinhar esse alumínio, tá? Eu tenho 16, então já vai ser o suficiente pra tudo. Deixa eu botar isso daqui aqui. Perfeito. Ah, tá. Eu preciso do aço que eu coloquei aqui sem querer. E o alumínio que tá fazendo aqui. Certo. Eu preciso de mais três placas de metal. Então eu vou vir aqui. Tirar você daqui. Botar você. E fazer uma placa. Perfeito, perfeito. Agora eu preciso da... Do meu alicate. Aqui meu alicatão. Beleza. E vamos na mesa do engenheiro ali. Beleza. Então o alicatinho fica aqui. As minhas chapas de aço ficam aqui. E eu posso escolher fazer o wiring molde. Legal. Muito bom. Agora eu posso ir ali na metal press. Trocar o molde, né? Que tá de chapa pra wiring. E colocar você. E colocar o alumínio pra fazer. Aí. E eu vou colocar agora um de aço pra fazer também. Aí. Fiz tudo de aço. O bom é que fez dois. Então o crafting vai ser... Vai ser bem econômico no caso, né? Pra fazer um... Ah, tá. Então eu preciso de fazer mais dois. Porque cada um vai fazer quatro. Preciso de oito. Tá bom, né? Eu tenho mais um pouco de alumínio aqui feito. Então vamos fazer aqui mais um de steel e outro de alumínio. E caramba. Peraí, deixa eu quebrar isso aqui. Peraí, deixa eu quebrar isso aqui. Beleza. Agora que com todos os itens na mão, dá pra fazer o nosso high voltage coil block. Tá, eu preciso de graveto. Tá. Tá, deixa eu dormir primeiro. Eu preciso de mais Enderman, né? Pra conseguir Enderpearl. Mas tranquilo. Eu tenho madeira aqui. Vou ter mais umas madeirinhas aqui. Tá. Beleza. Vamos fazer você então. Fiz oito, que é o que eu preciso. E agora... Peraí, gente. Botei aqui. Só pra resetar esse trem, mano. Ô negócio barulhento da gota. Tá, agora tem que achar o bloco que... Aí, foi. Negócio barulhento. Tá. Eu já fiz você então. Agora eu preciso de você. Certo. E tá faltando uma barra de aço. De ferro. Barrinha de ferro. Beleza. Agora você. Aê, garoto. Fiz aqui o Kinetic Dynamo. Se a gente for dar uma olhada aqui no nosso livrinho. Um de um. Agora eu preciso. Do waterwheel. Pra fazer o waterwheel eu preciso de uma barra de aço. Confere. E quatro waterwheel segment. Ou segmento de roda d'água. É as pá, né? Eu preciso de quatro. Pra fazer cada uma delas eu uso três treated plank. Wood plank. E quatro treated wood stick, né? O treated stick. E pra fazer ele... Bem, você já sabe o processo, né? Do preço de madeira. E eu já tenho bastante madeira. Isso. Eu tenho bastante madeira. Eu acho que essa madeira aqui vai ser o suficiente. Eu acho. Se não for, paciência. A gente faz mais. Eu preciso botar você aqui. Selecionar treated wood. Beleza. Aqui eu tenho tanques. Legal. Agora eu tenho que encher você com... Crescent oil. E pra isso eu vou usar aqui meu baldezinho. Beleza. Agora eu pego você. E eu coloco... Vou colocar onde? Aqui, né? E aí conecta tudo de uma vez. Crescent oil. E aqui é só clicar pra fazer. E aí vai começar a fazer. Um monte. Quando terminar esse trem aqui, eu volto com vocês. Que eu acho que é mais fácil. Beleza, gente. Terminou aqui de processar todo o nosso treated wood. Ainda tem um pouco de... Crescent oil aqui. Mas vamos deixar por aí por enquanto. Vamos fazer aqui alguns gravetos. Se eu uso quatro pra cada, eu preciso de quatro. Eu preciso de quatro receitas. Agora eu preciso fazer você. Fiz quatro. Você. E já Elvis. Cadê a musiquinha? Aê! Quest completa. Passive power. Vamos lá pegar a nossa quest. Nosso resultado aqui. Não é esse. É esse pouquinho aqui. Vamos pegar a nossa... Nosso prêmio. Nosso prêmio. No Team Chest. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que a gente ganha. Tá. Eu ganhei Team. Tá. Não é a melhor coisa que eu queria. Mas tudo bem. Tudo bem. Porque nós pelo menos temos... Isso aqui é o que? Isso aqui. Alúmino. Alúmino. Eu tenho algum lugar? Puts. Pior que é alumínio. Eu não tenho nenhum lugar aqui, né? Tá bom. Eu acho que eu vou tirar esse Black Quartz daqui, mano. Vou botar você. Perfeito. E isso daqui que eu tô segurando é... Invar. Ah, tá. Invar nem precisa, né? Porque Invar eu faço e já gasto. Então, ok. Bem. Eu tenho o meu Kinetic Dynamo. Tenho aqui o meu Water Will. Eu vou fazer uma roda d'água pra mim, mano. Aí você fala. Nossa, Mandrax. Você vai fazer uma roda d'água. Vai deixar o negócio tão feio. Ah, mano. É porque até agora a gente não tem uma base propriamente dita. Eu quero fazer minha base dentro da montanha. Com reator nuclear. Produzindo energia e tudo mais. Isso aqui vai ser altamente provisório, tá? Ah, tá. Só que meu inventário tá meio zoneado. Deixa eu liberar aqui um pouco de espaço. Primeiramente clicando aqui. Pra guardar todo e qualquer item. E aqui eu vou colocar os itens que eu não vou usar. Eu vou usar você. Se eu posso, o que é comida. Pode guardar. Pode guardar. Guarda. Guarda. Balde fica no meu inventário. Terracota vai embora. Você vai embora. Você fica. Beleza. Ferramentas. É importante manter. Beleza. Eu vou pegar um pouco de bloco de construção. Vou pegar um pouco de... É... De cobblestone. Porque sim. Bem. Agora eu preciso ver a altura... Desse meu... Dínamo. Que eu acho que... Pode ficar aqui, né? Aí eu coloco você aqui. Ah... Tá bom. Eu acho. Só que só pra garantir... Eu vou cavar ali embaixo. Caramba. Tá. Como é que eu vou fazer isso aqui? É... Vou cavar aqui embaixo. Beleza. Vou botar aqui. Tá. Não... Não assim. Porque eu acho que... Aqui é um bloco, né? Exatamente. Ou seja... Tá. Vamos testar. É tudo a base de testes, mano. Acho que eu tenho que cavar um bloquinho assim. Que nem ficou aqui, né? Tá. Tá. Beleza. E agora eu tenho que dar um jeito de fazer isso aqui girar com água. O que eu quero fazer? Eu quero colocar um bloco de água ali e fazer ele escorrer, tá? Pra fazer isso... Eu vou usar aqui alguns blocos de apoio. Esse bloco aqui com certeza é de apoio. Porque eu vou tirar a energia da onde? Da lá, né? E... Eu acho que... Fazer assim. Talvez. Aí colocar um balde de água talvez aqui. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu... Fazer uma escadinha. Beleza. Água. Acho que eu tenho água aqui na minha sink. Beleza. Vamos botar água na nossa roda d'água, né? A coisa mais bonita de sempre. Mas se ficar funcional, beleza. E vamos lá. Tá. Tá girando. É o negócio mais bonito? Não. Com certeza não é. É funcional? É. Isso ninguém pode negar. Só quero secar essa parte da lateral da água. Eu quero só deixar essa parte de trás aqui, mano. Mano, eu vou fechar essa parte de trás. Tá. Deixa eu pular. Caramba. Eu acho que tá funcionando. Tá. Deixa eu pular daqui. Eu acho que já era, mano. Eu posso quebrar... É. Aqui eu não posso quebrar. Aqui eu não posso quebrar. Muito provavelmente ali também não. Mas eu acho... Que aqui eu posso quebrar. Exatamente. E aqui eu acho que não precisa também, né? Eu acho que aqui não precisa também. Já que aqui não precisa, eu posso fazer com que isso daqui tudo venha um pouco mais pra frente, né? Eu não sei. Eu tô tentando deixar o negócio bonito, só que tá ficando feio. Tudo bem. Tá. Eu acho que tá funcional. Tá produzindo muita energia? Não sei. Iremos descobrir agora. Pra eu poder captar a energia desse trem, eu tenho que tirar daqui de cima, ó. Peraí, deixa eu subir. Eu tenho que botar um pivotinho aqui e conectar ele com o wire de energia, o cooper wire, né? Só que eu tenho que fazer o cooper wire. Tá. E eu tenho que conectar em certas entradas aqui das nossas máquinas. Como, por exemplo, aqui. Tá. Então, vamos lá. Arroba imersivo engineering, né? Vamos ver aqui. O lance dos cooper wire. Cooper wire. Onde é que tá? Tá. Eu tenho aqui cooper wire. LV wire coil. Pra fazer ele, eu preciso de cooper wire. Faz quatro. Ok. Mas pra fazer a conexão, pra fazer esses conectores, ó. LV wire connector. LV wire relay. Eu não sei exatamente pra que serve. Eu só sei que LV é low voltage. MV é medium voltage. E HV é high voltage. Eu não sei a diferença entre o relay e um connector. Mas, eu vou fazer alguns conectores. Pra fazer conectores, eu preciso de cobre e de terracota. Me faz quatro. Acho que um crafting já vai ser o suficiente pra mim, né? Então, vamos fazer aí os itens. Beleza, gente. Já tenho todos os itens pra fazer. Tanto o LV connector, né? O LV wire connector. Como o LV wire coil. Vamos fazer aqui, então, o conector. E os fios. Ah, Mandrake. Por que você não usa o fio do Tinker? Do Tinker, não. Do Therm Expansion. Por que você não usa? Por que... Ah, mano. Eu quero mexer com o Immersive, velho. É muito mais fácil pra mim usar o do Therm Expansion. Mas, eu quero fazer alguma coisa diferente. Então, vamos vir aqui. Fazer você. Eu acho que eu consigo botar aqui, né? Ok. Eu só não sei se tá... Eu acho que tá transmitindo energia. Eu acho. Eu vou colocar, então, um outro muito possivelmente... Deixa eu ver... Aqui. Será que eu consigo pôr? Talvez aqui. Será que conecta? Conectou. Agora, eu preciso conectar você... Tá aqui em cima. Vamos ver se vai carregar tudo bonitinho e tals, né? Você vem daqui. Até aqui. Conectou. Tá chegando energia? Acho que não. É porque usando os shaders, não dá pra ver direito o fio, né? Por causa da sombra. Sei lá, mano. Mas... Eu, particularmente, não sei, velho. Ah, tá. The Connection... Tá, tá. Tá obstruído, tá? Então, não tá transmitindo energia. Ah, meu Deus do céu. Como é que eu faço... Como é que eu resolvo isso? Tá, eu tive uma ideia. É só mudar o... Dínamo de lugar, né? Já que ele tá meio que pra trás. É só chegar aqui. É pra você. É pra você. E já que esse é o maior problema, eu só vim aqui e conectar ele aqui, né? Tá, mas eu precisaria girar ele. Será que essa Ranch funciona? Não, essa aqui não funciona. Tá, eu vou pegar o martelinho. Talvez o martelinho funcione. Martelinho do engenheiro na mão. Vamos lá. Aê, foi. Tá, mas eu tenho que fazer a bundinha dele. É, tá... Tá, tá pra lá. Agora eu tenho que... Botar você aqui. E ali. Agora acho que é só conectar, né? Aê, garoto! Aê, garoto! Conectado! Só não sei quanto de energia tá... Tá produzindo esse negócio, né? Porque querendo ou não, eu acho que o ideal é girar pro outro lado, né? Tá, já que o ideal é girar pro outro lado, eu vou inverter a rotação, né? Nossa, Madraque! Como é que você vai fazer isso? É só colocar blocos pra impedir a rotação pra esse lado e colocar pra rotacionar pra esse lado de cá. Então aí eu acho que vai produzir energia. O engraçado é que eu não sei se tá funcionando. Eu vou fazer um teste aqui. Pera lá. Vou pegar um urânio. Pronto, eu vou botar um urâniozinho aqui, né? Já vamos botar pra testar. Tá bom. Acho que é aqui. Vamos lá. Era pra estar conectado, né? Ou transmitindo energia. Será que é pouca roda d'água, velho? Eu vou construir mais algumas rodas d'água aqui e ver o que acontece. Pra ver se a energia aumenta. Certinho, gente. Fiz aqui mais três Water Wheels. Vamos ver se vai funcionar. Ficou uma senhora roda d'água aqui agora. Espero que esse dínamo aqui seja o suficiente pra isso, velho. Vamos botar ele aqui. Vamos usar o martelinho do engenheiro. Botacionar o bichinho. Só pra deixar as rodas meio que sincronizadas. Não sei se vai... Se tem algum problema isso ficar desse jeito ou não. Mas eu vou conectar ele desse jeito aqui. Pra ver se fica igualzinho, ó. Ficou igualzinho. Perfeito. Agora, eu tenho que pegar um pouco mais de pedra pra fazer essa volta. Principalmente desse lado de cá, né? Porque desse lado de cá que vai ficar o nosso coilzinho. Deixa eu... Falando coilzinho, deixa eu dar um jeito de botar ele ali. Porque aí eu já boto um bloco em cima dele pra servir de apoio. Perfeito. Já vou conectar o fio, né? Porque, querendo ou não... Pera aí. Não, não é aqui que eu quero botar o fio. Pelo amor de Deus. É aqui. Beleza? Fio conectado. Eu só preciso ver a água agora. A água... Tá, deixa eu fazer assim. A água, ela vai girar pra aquele lado de lá mesmo. Que eu acho que é melhor. Então... Aqui vai ficar assim. Assim e assim. E assim. E eu vou colocar água em tudo. Eu vou colocar aqui porque talvez dê pra todos. Mas... Não. Vou precisar de mais água. Certo, gente. Eu voltei aqui porque mesmo com quatro rodas d'água. Não tá produzindo energia o suficiente pro Immersive Engineering. A teoria que eu tô bolando aqui na minha cabeça é que... Isso daqui é uma máquina de alta voltagem. Né? Então, low voltagem não vai funcionar. Então, eu vou precisar muito possivelmente aí de um... De testar isso aqui com uma bateria ou talvez até mesmo com algum tipo de maquinário normal, né? Então... O que é que eu vou fazer? Eu vou testar com... Eu vou testar com... Sei lá, o squeezer, talvez. É, com squeezer. Pronto. Vem cá, squeezer. Eu tenho alguma semente aqui. Tem... Tem de semente aqui pra dar e vender. Vou pegar algumas dessas aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar, né? Isso daqui. Tirar você. Vou botar aqui um squeezer. Botar você. Torcer pra... É... Conectar, né? Porque tem um bloco... Ó, tá obstruído. Tá. Então, infelizmente, eu não posso... Colocar aqui. Mas eu vou testar aqui do lado. Pronto. Colocar o squeezer aqui. Você aqui. E conectar vocês dois. Can't work. É, ele não tá recebendo energia. Hum... Será que tem que tá sincronizado isso daqui, velho? Pera lá. Deixa eu usar dirt dessa vez. Parar todas as rodas d'água. Essa parou. Tá. Eu vou tentar... Meio que sincronizar elas, velho. Vai funcionar? Não tenho a menor ideia. Mas o que custa tentar, né? Beleza. Devidamente sincronizadas. Vamos ver agora. Essa daqui tá um pouco mais alinhada. Tá, mas... Tá, essas três estão alinhadas. E agora tá produzindo? Caramba! Então, será que se eu colocar você aqui... Só um teste, tá? E você... Ah, tá. Eu não posso conectar mais que dois fios no mesmo pingulinho, tá? Então, eu preciso conectar você aqui, talvez. Aê, garoto! Nice! E tá produzindo muita energia, velho. Porque senão, isso aqui não ia fazer tão rápido, velho. Nice! Agora eu posso aposentar você, né? Meu querido amigo. E eu posso colocar você também pra produzir pra mim. Então, puxo você daqui. Pra cá. You can attach the semi-wire. Hum... Certo. Talvez, então, eu precisasse de um LV-Wire Relay. Que é pequenininho. Tá, vamos tentar fazer, vai. Pegar aqui dois cobres. Esperar a terracota ficar pronta. E fazer o item. Fiz oito. Tá. Tá. Será que... Como é que eu vou conectar isso aqui, então? Isso aqui cai. E... Eu boto isso aqui. Aí você vem... Daqui pra cá. Tá energizado. Você consegue vir pra cá. Tá. Consegue vir pra cá. Mas... Tá conectado? Tá energizando? É isso que eu quero saber. Pera lá. Certo. Eu vou colocar um pouco... Sei lá. De... Ah, mano. Botar um pouco de estanho pra fazer. Pronto. Vem aqui. Bota um estanho aqui. Tá. A energia tá sendo consumida e não tá sendo reposta. Isso quer dizer... Que não tá sendo... Ahn... Não tá sendo... Mandado pra lá, né? Então, o que é que eu vou fazer? Olha... Saca só. Eu vou passar você... Pra cá. Saca só. Isso daqui vai vir pra cá. Isso aqui vai vir pra cá. E esse vai vir pra cá. Aê, garoto. Aê, funcionou. Não tá consumindo mais energia? Isso quer dizer que... Tá gerando... E tá alimentando. Nossa, velho. Nem acredito que a gente conseguiu fazer isso, mano. Meu Deus do céu. Esse é o começo da geração de energia limpa e renovável. O ideal seria eu mandar isso pra uma bateria e depois da bateria fazer a transmissão pras minhas máquinas. Mas isso daqui já tá genial, velho. Eu posso fazer agora postes e transmitir a energia gerada pela minha turbina de... Minha hidroelétrica, podemos dizer assim, né? E transmitir ela aqui pro nosso Empowered. Eu posso colocar ela pra alimentar aqui o nosso Termionic Fabricator. Aliás, esses maquinários aqui eu poderia tudo migrar pra lá, né? É uma ideia. Não só isso também, mas eu posso também fazer uma bateria. Porém, eu vou deixar isso pra fazer no próximo episódio. Porque no próximo episódio... Esse vídeo já tá muito grande, né? E no próximo episódio a gente dá continuidade à nossa aventura. Gente, de todo o coração mesmo, muito obrigado pelo apoio. Vocês são demais. Eu não sei nem o que falar pra vocês. A gente tá conseguindo bater metas incríveis. E eu espero que este ano dê tudo certo. Eu tô com alguns projetos novos também. Muito possivelmente, todo esse ambiente que vocês estão vendo vai mudar. Eu tô batalhando aí pra terminar o estúdio. E eu espero que até o mês aí de fevereiro, final de fevereiro, eu consiga tá já com o estúdio novo pra mostrar pra vocês. Beleza? Gente, de todo o coração, muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha agradado vocês. Se agradou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau.